Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, gente? Vamos para a nossa receitinha? Hoje, gente, eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço chambaril na panela de pressão, tá? Aqui eu já temperei ele, eu temperei ele com alho, sal, pimenta do reino e cuminho, tá? Aqui, ó. Tá bom para temperar o gosto de vocês. E vou usar também colorau. Uma cebola, tá? E a panela já está no fogo. Vou colocar o fiozinho de óleo. Eu vou dar uma dourada na cebola, viu, gente? Olha, gente, vocês dão uma dourada boa na cebola. Olha como ela ficou douradinha, tá vendo? Olha que maravilha que ficou. Agora a gente vai estar colocando... Olha que carne bonita, gente. Olha. Gente, não se esqueça de inscrever no canal, tá bom? Dê aquele joinha, aquele like. Ativa o sininho para vocês receberem todas as receitinhas que eu postar, tá bom? Desde já eu agradeço, viu, gente? Vamos chegar aos 60 mil. Primeiramente, agradecer a Deus e a cada um de vocês que estão entrando, se inscrevendo. Os que estão... Muito obrigada. E os que estão chegando, gente, sejam todos muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora vamos dar um pouquinho. Vou dar uma refogada nele aqui, uma fritada nele. Quando eu for colocar o colorau, eu volto até já. Olha, deu uma boa refogada nele, ó. Agora, gente, eu vou estar colocando uma pimenta dedo de moça inteira, tá? E já vou estar colocando também, ó, uma flerinha de colorau, tem cheio. Flerinha de café, viu? A água já está aqui no fogo também, já fervendo. Ó, esquentando. Agora a gente vai estar colocando a água. Vou pôr até cobrir, viu? Vou deixar cozinhando, já provei, tá bom de sal. Aliás, gente, provei não, vou provar agora. Sal é a gosto, tá? Se tiver faltando mais sal, eu vou colocar, que eu já tinha colocado mais um pouquinho. Na hora de eu temperar, tá bom? Agora eu vou deixar, quando começar a pegar a pressão, eu vou deixar uns 15 a 20 minutos cozinhando. Quando estiver bem molinha, eu volto até já. Ó, começou a ferver, tá, gente? Agora eu vou tampar ela. Quando estiver bem cozidinha, eu volto até já. Ó. Aqui, ó, vendo? Daqui, quando começar a pegar a pressão mesmo, 15 minutos a 20 minutos, eu desligo. Olha, gente, que maravilha que ficou. Tá molinho, viu, gente? Agora, eu até não ia colocar, não, mas eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde, ó. Hum, é a gosto, tá? Gente, tá um cheiro só nessa cozinha. Maravilhoso. Olha, coloquei na travessinha. Agora a gente vai provar, gente, essa maravilha. Olha, olha a pimentinha, ficou inteirinha, ó. Olha. Um pouquinho de caldo, ó. Olha, como tá desmanchando, tá vendo? Olha que carne maravilhosa. Agora vamos provar essa delícia. Façam, viu, gente? Muito fácil, fazia. Hum. Delícia. Agora eu vou fazer um arroz em branco. Pronto. Tá pronto o meu almoço. Vou nem fazer... É feijão, gente. Uma saladinha, um arroz branquinho. Cai bem. Hum. Delícia. E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus, gente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Um forte abraço a todos, viu, gente? Um beijo. Se cuide. Tchau. Tchau. Tchau.